Estrelas Testemunhas invalidas Flutuam sobre nós Como pássaros brilhantes a vagar Carregadas pelo instinto Pro ponto mais distante Quero vir com vocês Antes que eu vire Lixo nuclear Leva meu carinho Não terei para quem dar Meu sorriso, minhas vontades De que maneira vou usar Antes que uma bomba venha nos cegar O seu brilho nunca mais brilhar Brilhar Estrelas Estrelas Testemunhas invalidas Flutuam sobre nós Como pássaros brilhantes a vagar Estrelas Testemunhas invalidas Flutuam sobre nós Como pássaros brilhantes a vagar Aaaaaah Aaaaaah Que valor tem a cabeça do homem Que projeta sua morte E faz a terra tremer E faz a terra tremer Tremendo 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 de ódio Egoísmo Vingança E esperança E esperança E esperança Tremendo de ódio Tremendo de ódio Tremendo de ódio Obrigado.